Alguém pode sentir o meu coração Sondar o que passa, além da minha alma Julgado do cevão Alguém pode sentir minha pulsação De ser apedrejado por muito julgado De não ter a salvação Alguém conhece quando eu choro De onde sinto essa dor Alguém sabia o quanto eu sofria De não ter um grande amor Alguém conhece o desespero De um aflito coração Então não julgue, não maltrate Um amigo ou irmão Pois Deus fará julgado Um limpo de coração Que tenha as vestes limpas No sangue da redenção Vale a pena sofrer por Ti, Senhor Vale a pena chorar e sentir dor Vale a pena viver em humilhação Para alcançar a salvação Vale a pena ser julgado sem rever Vale a pena dar o rosto pra bater Vale a pena sufocar, matar o meu eu Menos de mim, mas de Deus Alguém conhece quando eu choro De onde sinto essa dor Alguém sabia o quanto eu sofria De não ter um grande amor Alguém conhece o desespero De um aflito coração Então não julgue, não maltrate Um amigo ou irmão Pois Deus fará julgado Um limpo de coração Que tenha as vestes limpas No sangue da redenção Vale a pena sofrer por Ti, Senhor Vale a pena chorar e sentir dor Vale a pena viver em humilhação Para alcançar a salvação Vale a pena ser julgado sem rever Vale a pena dar o rosto pra bater Vale a pena sufocar, matar o meu eu Menos de mim, mas de Deus Deus, Deus te ama como tu és Vem que cansados e fiéis Jesus, hoje pra te dar Mata a sua sede eterna Vale a pena sofrer por Ti, Senhor Vale a pena chorar e sentir dor Vale a pena viver em humilhação Vale a pena viver em humilhação Para alcançar a salvação Vale a pena ser julgado sem rever Vale a pena dar o rosto pra bater Vale a pena sufocar, matar o meu eu Menos de mim, menos de mim, menos de mim Vale a pena sofrer por Ti, Senhor Vale a pena chorar e sentir dor Vale a pena viver em humilhação Para alcançar a salvação Vale a pena ser julgado sem rever Vale a pena dar o rosto pra bater Vale a pena sufocar, matar o meu eu imens de mim e mais de Deus Menos de mim e mais de Deus Menos de mim e mais de Deus Se uma lágrima rolar, não é invalão Pois você já foi julgado como eu, irmão Alguém pode sentir o meu coração Não, não Não, não Não, não Não, não